Zeno Cavalcante, por favor, se apresente para nós e por gentileza fala o que é que você cria. Então vamos lá, fala para nós o que é que você cria e também de que lugar que você está falando. Boa noite, pode formular sua pergunta para o Vimado de Assunção. Todos vocês que estão aí, é uma satisfação estar conversando aí com todos vocês. Eu falo de redenção, redenção no Ceará, tá? Tem um curioso, vem caracana aqui, tem um pardo. Vamos ver aí no que é que vai dar. Está com oito meses. Eu queria saber do que o marca, certo? E de você também, o que vocês acham sobre o encarte sem a repetição. Porque se a repetição é um dom pessoal da árvore, porque a maioria dos selos tem muita repetição. Será que isso não atrapalha a aprendizagem do pardo? Será que se estivesse sem a repetição, o pardo, pelo menos clássico, ele sairia? Ou diminuiria o número de pérdidas? Mas Assunção, pode responder. O teu passo está com muito medo, né? Esse que existe a repetição, falando da repetição, né? Eu falo para todo mundo que a repetição se manifesta. É lógico que a genética ajuda e ajuda muito, não tem nem o que se falar. Mas não é uma matemática verdadeira, né? Porque todos os pais que são repetidores vão jogar com a repetição. Com a repetição. Eu não namoro a repetição. Quero repetidor? Claro que eu quero. Mas eu prefiro sempre a qualidade. Eu sempre gosto de um curioque entre 4 e 8 a 10 samaritá do que um curioque passando 30 a 40 cantos. Um curioque me dá o sabor de ouvir uma cantada de 40 cantos, ele me dá o sabor de ouvir só uma vez a entrada. Enquanto um curioque passa os mesmos 40 cantos em 10 cantadas de 4 cantos, eu estou ouvindo 10 vezes a entrada de canto. Então, super assim do modo curioque. E, de repente, essas 10 cantadas, nós temos umas 5 ou 6 fechadas. Que é o supra-sumo do curioque. Início, meio e fim. Então, a repetição, eu passo mesmo com o curioque. Eu prefiro o curioque, sabe? Entre 4 e 8, 10 samaritá. E o curioque passa quase 50 cantos. Não que eu não queira a repetição. Olha bem aí para dizer que é o maluco. Eu respeito a repetição. Mas não é o que eu corro atrás, não. Eu sou bem sincero, tá? Quanto ao quesito que você falou ali assim, do pardinho, de ouvir demais, eu diria que o máximo de 7 repetições está ótimo. Eu até penso em diminuir isso um pouquinho, fazer 2 de 3, 2 de 4, 2 de 5, o máximo até de 6, seria até o ideal. Muita repetição. E se a pessoa não souber ter precisado de ficar corotando, como eu já falei ali atrás, o curioque pode voltar, começar a dar retorno e pegar carona, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com a exposição de CD, sabe? É, às vezes, tem gente que liga para mim aqui, pedindo para fazer, ah, nota de 25, eu fico assim, até esse estático. Mas como é que eu vou fazer uma cantada? Montar uma cantada de 25 modos de repetição para um pardinho. Esse pardinho vai ser caroneiro, esse pardinho, amanhã depois vai começar a dar retorno, vai pegar carona, não tem como. Então, as pessoas têm que se preocupar que a repetição, ela se manifesta, né? E ela se manifesta de várias formas, sabe? É, com mexer com o movimento de passo, um exemplo maior, o que nós temos no Brasil hoje, que está aí, é do Kalani Kopp, né? Do amigo Kami, ele movimenta o passarinho dele, é o Kalani Kopp, né? Isso. Ele faz o movimento do passarinho dele, porque as pessoas não sabem, ele passa o passarinho, todo dia dentro do carro, assim para baixo, né? Então, o passarinho está movimentado, automaticamente vai puxar, tem mais repetição, vai se soltar mais, vai estar mais quente. Vai estar mais ativo. Ele só tem que tomar cuidado e não parar, o passarinho dele se movimenta, ficar três, quatro dias encapado no cantinho. O nosso toque vai fazer uma requeima de muda. Então, nós aqui do sul, eu falo para o pessoal, é movimento agora, não é mexer muito no curioca. Se você mexer, você tem que dar continuidade para essa mexida. Porque se você parar com esse frio, é pra dizer, é uma requeima de muda. Então, são detalhes que você tem que se preocupar muito, sabe? Eu diria para não tocar CD com muita repetição. Automáticamente, você tem que ver o que o passarinho foi feito, o CD que tocou, tem que tocar para o resto da vida dele. Então, não tenta mudar mais. CD não se troca. Só se diminui para a quantidade de exposição, né? Perfeito. Eu vou colocar agora o Ricardo Farias para te formular uma pergunta.